Bom dia, é um grande prazer estar aqui, em Minas Gerais, esse estado maravilhoso, muito bom mesmo. É a primeira vez que eu vim aqui, eu não tinha sete anos, era nadador e lembro bem, fui em Juiz de Fora, né? Eu sou flamenguista e a gente... Tem vários flamenguistas aí, é ou não é? Mas a gente está aqui hoje, e vou falar rápido, senão o presidente briga, hoje é um dia importante para a Caixa Econômica Federal. E por que é importante para a Caixa Econômica Federal? Porque com os resultados que nós temos, os lucros que nunca aconteceram antes, nós investimos na sociedade. E hoje nós estamos assinando os três primeiros projetos de patrocínio ao meio ambiente. Ou seja, a Caixa Econômica Federal vai, nos próximos cinco anos, financiar o plantio de mais de 10 milhões de árvores pelo Brasil. E hoje nós estamos anunciando mais de 600 mil árvores que serão plantadas e que vão impactar a vida de quase um milhão de brasileiros. E uma coisa muito importante, quando nós falamos de natureza, é o que mais que isso gera? Primeiro, cidadania. Tem o ministro Roma aqui. E por que cidadania? Porque nós vamos gerar dezenas de milhares de empregos. Porque, quando nós realizamos o plantio das árvores, nós temos muitas pessoas tanto no plantio de sementes quanto no plantio das árvores em si. E só na região de Sabará, nós vamos aumentar o plantio de mudas de 10 mil para 60 mil mudas por ano e de sementes de 300 quilos para 2 mil quilos. Quando a gente fala, o que significa isso? Significa 120 hectares diretamente e toda a região perto de Sabará sendo beneficiada. E, na região perto de Montes Claros, são 1.500 nascentes. Ou seja, nós estamos falando de segurança hídrica, ou seja, água. Mais de 1.500 nascentes que hoje sofrem, muitas delas com assoreamento, ou seja, quase que não existe mais água, serão beneficiadas por esse programa, onde a Caixa ajuda, que vai passar de 27 municípios e 750 mil pessoas beneficiadas. E um terceiro programa que nós temos é em Tocantins, que também terão mais de 11 municípios. Ou seja, em resumo, o que é a Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro? Isso aí. Exatamente. A Caixa Econômica Federal, hoje, tem a melhor governança da sua história, não tem nenhum balanço com ressalva, ou seja, com problemas. Há duas semanas atrás, foi o único banco no Brasil considerado AAA. o que significa AAA na força da marca, ou seja, não existe nenhum banco no Brasil, segundo essa marca, a Grand Finance, com uma força maior do que a Caixa. E a resposta é simples, porque nós estamos onde vocês precisam. Então, eu queria agradecer, reforçar aqui o ministro Nardes, que a gente começou essa conversa do plantio há uns dois anos e meio atrás. Então, isso é muito importante. O ministro Marinho, que é quem coordena toda essa operação, o general Ramos. Aqui também o deputado Marco, Marcelo Álvaro, que a gente já conversou muitas vezes desde 2019. Senador Carlos Viana. Ou seja, o que eu quero falar aqui? Esse governo é um governo que trabalha em conjunto. Não seria possível nós ajudarmos quase um milhão de pessoas nesse momento, quase um milhão de pessoas, mais de 600 mil árvores sendo plantadas, se não houvesse esse trabalho em conjunto. Então, eu quero agradecer muito o carinho de vocês. É sempre bom aqui estar em Minas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.